Já vem da tradição, já vem do tempo dos avós. O Katsubara existe com as pessoas quando existem. Está dentro do nosso grupo, mas nós não conhecemos a ela. Dentro da farda do inimigo. É um segredo que só no último caso tira para ganhar. Escondes no teu corpo, né? É uma expressão de Zika Tsubara. Uma perna colorida, escondida. É um segredo que só no último caso tira para ganhar. É um segredo que só no último caso tira para ganhar. É um segredo que só no último caso tira para ganhar. É um segredo que só no último caso.